É tempo de promoção em todas as lojas P.E.R. Toda loja com até 50% de desconto. Liquidação total, pra não sobrar nada. É isso mesmo, liquidação. Camisetas, bermudas, calças, saias com até 50% de desconto. Entendeu? É P.E.R. com até 50% de desconto. Mas corra, aproveite e vá agora mesmo em uma loja P.E.R. antes que acabe.